A partida foi realizada no ginásio do Olivar Lavarda em Pato Branco no sábado pela manhã. O ginásio esteve lotado. As equipes pintaram em quadra para o jogo da volta. Em Jaraguá, o Pato venceu por 2 a 1 no primeiro desafio. O jogo em Pato Branco começou nervoso. A primeira chance importante na partida foi do Pato. Joe acerta esta bola na trave. Nesta cobrança de falta do Jaraguá, a bola de Xande vai para João Guilherme que bate na trave. Agora o gol do Pato. João Guilherme perde a bola no meio. Depois de uma paciente troca de passes, a bola chega para Dudu marcar. 1 a 0 o Pato. Muita festa da torcida com o gol de Dudu. E este foi o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pato volta com chances de ampliar. Neste lance, Tom perde na frente do goleiro João Neto. Mas se redime no momento seguinte. Ele recebe o passe de Di Maria, protege de Nicolas e manda no ângulo. Tom. 2 a 0 o Pato Futsal. Agora Di Maria também para na trave. Com o placar em desvantagem, o Jaraguá também assusta. Nesta cobrança de falta, a bola sobra para Richard, que perde embaixo do gol. No final, o Jaraguá decide jogar com o goleiro linha. E com o gol desprotegido, surgem outras oportunidades de marcar para o Pato. Mas a bola caprichosamente não entra. O resultado já é suficiente para levar o Pato para a final. A partida encerra. Pato 2, Jaraguá 0. Para a festa da torcida. O Pato vai encarar o Magnus de Sorocaba na grande final da liga deste ano. A primeira partida joga em casa e decide fora. Acho que eu fiz o gol, o Tom fez outro, o outro marcou, o Joel me deu passe sem goleiro. Então acho que a equipe fez um jogo muito sólido, competitivo. Fez por merecer lá e aqui. Não nos respeitando o Jaraguá, mas acho que a gente foi melhor nos dois jogos e mereceu. Então acho que está todo mundo de parabéns. É difícil você recuperar depois de duas eliminações, como foi em casa. A gente sofreu bastante, mas acho que a gente conseguiu dar a volta. O fato de não termos conseguido resultado dentro de casa contra um Pato que joga de uma maneira menos ofensiva quando está fora dos seus domínios, acabou pesando muito contra a gente. O Pato aqui no Dolival Lavada é muito forte, mostrou mais uma vez hoje. A gente não soube suportar a pressão, por mais méritos dele do que o demérito nosso. De qualquer forma, uma grande campanha do Jaraguá nesse processo de remontagem de uma camisa pesada, que é a nossa.